Olá seguidor, seguidora, vamos aqui a um palpitaço do jogo aqui, vamos colocar aqui as melhores probabilidades para o jogo da Copa do Brasil, logo mais entre o Bahia e Grêmio, vamos pegar aqui os últimos jogos do Bahia, então vocês podem ver aqui os placares, só teve um jogo aqui com 4 gols, então tendência under, poucos gols, tá certo? Vamos ver o do Grêmio, também a mesma coisa, temos aqui um jogo com 3 gols, mas no geral eles tem uma média de under 2,5, mas vamos ver aqui o que diz a plataforma Grinzaço de estatística e prognóstico para este jogo, lembrando que você pode ter a partir de agora uma renda vitalícia, ou seja, ganhar 50% em comissões vitalícias ao se tornar um afiliado Grinzaço, então tudo que você precisa saber para se tornar um afiliado agora, depois deste vídeo aqui, está tudo aqui no primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo, tá? Então participe aí das nossas redes sociais para ficar por dentro de várias outras promoções, porque esta vaga de 50% é por tempo limitado, tá certo? Então temos aqui, diz aí que o Grêmio, apesar de estar jogando fora de casa, é o favorito no confronto direto, 64% para ganhar o jogo no confronto direto e também um leve favoritismo aqui para ganhar um jogo 47% a 20%, tá certo? É como eu falei aqui, média de gols, gols average, quer dizer aqui, média de gols abaixo de over 2,5, na verdade dá 2,25, quase o over 2,5, mas fica abaixo um pouco. E temos aqui, eles têm uma média, esses times têm uma média boa de escanteio, de cantos, tá? Quase 13, vamos ver se essa média também se dá no confronto direto entre as equipes, beleza? Mede de cartões aqui abaixo de 4, diz aqui 3 cartões na média para esse jogo, tá? E temos aqui over 1,5, over 1,5, ou seja, gols, no mínimo 2 gols, mais 1,5 gols, tem que ocorrer no mínimo 2 gols para você ganhar 100% da aposta. E temos aqui também uma probabilidade muito boa de ocorrer ao menos 1 gol na segunda etapa, ou seja, mercado de primeiro e segundo tempo, então você pode também aí, uma boa chance de ocorrer um gol no segundo tempo. Então 75% de chance de ocorrer um gol no segundo tempo. Under 3,5 e under 4,5 gols, ali 84% e 92% respectivamente. Ou seja, menos de 4 gols, 84% de chance de ocorrer, e menos de 5 gols, 92% de chance de ocorrer, ou seja, essa partida tem menos de 5 gols, como eu disse, são times que tem uma tendência, uma média de under 2,5. Mercado de escanteio se confirma aqui a média alta desses dois times, tá? Over 8,5 a over 9,5 cantos, ou seja, mais 8,5 escanteios e mais 9,5 escanteios. Então aqui no 8,5, no mínimo 9 escanteios para ganhar 100% da aposta, e 9,5, 9,5 cantos, no mínimo 10 escanteios para ganhar 100% da aposta, para ser mais seguro, vamos aqui no mais 8,5 cantos, escanteios, tá? Volto a dizer, 8,5 tem que dar o total de 9, no mínimo, para você ganhar 100% da aposta. Lembrando que a maioria das casas te dá alternativa de cash out, ou seja, sacar o dinheiro antes mesmo de terminar a partida. Então se você já tem ali mais de 60% do lucro em algum mercado específico que você aposta, particularmente de escanteios, pode dar cash out, é uma boa. Beleza? Então esses são os palpitaços aí para a Copa do Brasil. Então inscreva-se em nosso canal, você que caiu agora, chegou aqui do nada, de paraquedas no nosso canal, inscreva-se, dá o like maroto e ative o sininho das notificações para receber todas, para que você tenha palpites gratuitos todos os dias. Quer conhecer essa plataforma? Como é que é? Quer ser parte, ser um cliente, ser um afiliado? Tudo aqui abaixo, no primeiro comentário fixado, abaixo aqui deste vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. E que o Grim, esteja sempre conosco. E que o Grim, esteja sempre conosco.